Olá pessoal, bem-vindo a esse canal, para você que está chegando agora eu me chamo Gilmar e esse aqui é o projeto com fé pela estrada e na viagem que nós fizemos, para vocês que estão acompanhando aí a nossa história, na viagem nós vimos que nós estávamos com um cheiro de gasolina dentro da Kombi e nós estamos tentando resolver então esse problema do cheiro forte de combustível na Kombi, então hoje, no vídeo passado, vocês que nos acompanharam, vocês viram eu comprando algumas peças, algumas coisas que nós precisamos fazer aqui de manutenção, então hoje nós vamos aproveitar e vamos trocar então esse retentor ou um anel de borracha que veda ali a bomba de combustível da Kombi e também este outro anel aqui de metal que é a trava, é a trava do medidor de combustível então ali da Kombi, então é um trabalho a princípio simples mas que dá um pouquinho de trabalho, vocês vão ver que no vídeo, lá no início do projeto eu fiz uma troca de boia de combustível, então ali eu expliquei como é que eu fazia e vou fazer da mesma forma agora, vocês vão ver eu trocando ali e não só com essa troca aqui mas a gente vai fazer umas outras coisas que precisa na Kombi também nesse vídeo, então acompanha aí, nós vamos estar mostrando para vocês aí um passo a passo e dando algumas dicas de algumas coisas que precisam ser feitas então na Kombi, certo pessoal? acompanha até o final e gostando, deixa o teu like, qualquer coisa, deixa o teu comentário e também, se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva e aí você vai estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, certo pessoal? esse problema é da insulina aqui se aperta ou se puxa aperta ou se aperta, aperta e ele abre aperta e ele abre aperta e ele abre aperta e isto até que não saiu muito vai virar um piscinho não saiu muito com o botinho muito bem bom pessoal, vocês viram ali eu desconectei os canos e os fios aqui agora nós temos que tirar essa arruela mostra aqui Vinícius nós precisamos tirar essa arruelinha aqui agora então, aqui provavelmente deve ter uma chave que os caras usam para tirar nós não temos, então nós vamos ter que tirar assim com o martelo e com alguma coisa que dê para bater em cima que faça ele girar, porque ele é girado e é preso nos dentinhos ali que vocês viram então, para tirar é fácil, para pôr ele vai com uma pressão aí por isso que o Vinícius me ajuda depois eu não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês como nós vamos colocar mas agora o princípio é tirar e colocar esse material novo que nós temos aqui então, agora eu vou começar a tirar aqui ó é assim ó galera nós vamos bater aqui nessas pininhas tem uma coisa aqui que está bombando está espirrando gasolina aqui ó tem uma gasolina ali em cima 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 Bom, pessoal, vocês viram, ó, saiu, vocês viram a pressão? Mostra aqui, Vini, ó, ó, a pressão que dá, ó, que ela sobe, ó, ela sobe. E essa pressão, essa pressão, depois quando tu coloca aqui que tu vai apertar dentro, é que te incomoda pra, ó, pra apertar ela, tá? Pra fazer esse jogo de girar. Então, uma das coisas que pode estar dando esse problema é isso aqui, ó, ela tá bem gasta, ó, ela tá bem gasta e talvez não estivesse, não esteja isolando o cheiro ali. Então, vou trocar agora também aqui, ó, vocês podem ver, ela tá bem amassada, ela tá bem fora de... Ela tá muito torta. Aqui, ó, faz uma comparação, Vinícius, ó, na tábua, olha. Vejam como ela tá, ela não dá pressão ali, ó. Em alguns pontos ela encosta na madeira, ó, enquanto ela fica alta. Então, provavelmente isso esteja fazendo com que o... não dê a pressão certa ali, né? E esteja vazando o cheiro do combustível, então. Então, nós vamos botar uma novinha agora e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? 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 O que é isso? Bom, pessoal, olha só, eu tive que tirar a bomba, tive que tirar ela ali um pouco, né, e para pôr a borrachinha, ela entrou bem justa, tá? Ainda bem, preciso de quatro mãos aqui mesmo, para apertar bem, para encaixar ela e para ela ficar firmezinha no local, eu acho que poderia ter saído daqui o cheiro mesmo, então tiramos a bomba agora, vamos pôr aqui e vamos lacrar ela, ó, ela é bem chatinha a gente de trabalhar, vamos lá, colocar no lugar agora e ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, isso. E aí Vocês viram, pessoal, como estava empenada aquela outra arruela? Agora vamos para a parte difícil, essa partinha é chata, vamos ver se vai dar certo. Bora lá, agora o Vinícius não vai poder gravar, porque ele tem que me ajudar a fazer força. Ó, pessoal, foi até mais fácil do que eu pensei. É que vem uma, vocês viram que vem um outro anelzinho de um acrílico e eu coloquei em cima e aí ele escorregou mais fácil. A gente colocou até com a mão assim, deu uma apertadinha, agora eu vou dar uma batida aqui só para encaixar mais, porque ela entrou. Ih, de força. Vamos ver aqui se eu consigo um pouco mais aqui com a mão. Mostra ali, Vinícius, como é que ficou. Bom, pessoal, colocamos. Até foi mais fácil do que eu pensei. Realmente, aquela chapinha, essa chapinha aqui, vocês viram, eu mostrei para vocês ali, ela está muito envergada, ela está muito fora, né? Ela está muito torta, muito torta. Então, ela estava ruim de colocar. Da outra vez que eu tirei, ela deu bastante trabalho. Dessa vez aqui, a gente só fez uma pressão na bomba, né? Ela entrou ali, eu girei um pouquinho com a mão e depois o Vinícius foi fazendo pressão de um lado do outro e eu fui dando umas batidinhas e ela encaixou super bem. Agora é rodar com ela, né? Rodar com ela para ver se o cheiro vai parar. E realmente, ela deu um giro bem grande ali dentro, tá? Então, e deu um aperto bem bom. Percebi que ela ficou bem apertadinha. Então, provavelmente, seja esse o cheiro que estava subindo, ok? Então, agora, esse foi um dos problemas que nós precisávamos resolver e agora vai ser do escapamento. O escapamento também se soltou os parafusos ali, queimou a juntinha que estava ali e tal e está dando um barulho estranho. Então, a gente vai aproveitar e vai trocar agora, já! Bom, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, qual foi o problema. Começou a roncar ela e tinha um barulho de lata. Vou mostrar para vocês aqui, então, agora. Aqui, ó. Então, foi aqui, ó. Vocês viram ali, eu mostrei para vocês, ó. Aqui, acho que foi melhor. Então, agora eu vou soltar. Eu já apertei os parafusos, eles haviam afloxado, né? Eu já apertei, coloquei mais um ali. Então, agora eu vou trocar, tirar eles tudo de novo e colocar a junta, que nós já compramos. Certo? 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 Bom, pessoal, eu achei um parafuso aqui. Eu acho que ele é de alta fusão aqui, ó. No caso, aguenta a caloria, né? E já com uma porca alta tarrachante aqui, ó. E eu vou pôr ali, porque daí não tem perigo de se soltar. E essa aqui é a junta, aquela que a gente comprou, que vai ali, ó. E aí, o ar, né, não passa aqui, não dá aquele barulho do escapamento, um ronco, no caso, né? Ele fica silencioso. E a gente vai pôr ali, então. Bom, pessoal, terminei. Aqui, ó. São três parafusos, né? São três parafusos. Eu soltei dois, aflochei o terceiro e encaixei a junta num dos parafusos, dos buracos, né? Que ficaram. E coloquei ela ali daí, coloquei o parafuso e apertei. E depois eu tirei o outro parafuso, o terceiro parafuso, no caso, né? E aí, só encaixei a juntinha, para não ter que descer a, toda, o escape, né? Para depois não ter que estar fazendo força. Então, isso já é uma dica. Solte dois parafusos, tire dois parafusos e afloche o terceiro. E daí, coloque a juntinha no vão e coloque um outro parafuso já, daí, para prender ela, né? E depois você tira o terceiro parafuso e coloca a junta no lugar, certo? Aí vai ficar bem mais fácil. Já coloquei aqui, ficou prontinha, ó. Está ali. E agora... É só ligar ela e ver como vai ficar, então. Mas, a princípio, é isso. Então, eu vou... Eu vou ligar ela. Depois eu ligo ela ali, para testar, para ver como é que ficou. Bom, pessoal, no próximo vídeo, Eu vou deixar o feedback desse probleminha que nós estamos tentando resolver, que é o do cheiro de combustível aqui dentro da Kombi. Por quê? Porque esse cheiro, ele sempre vem quando a gente roda bastante. Roda aí, alguns quilômetros e tal. Aí começa a vir o cheiro para dentro da Kombi, tá? Então, não é uma voltinha ou outra que já vem o cheiro. Às vezes a gente roda a roda com ela e não aparece. Mas quando nós rodamos bastante, aí começa a vir o cheiro de combustível para dentro da Kombi. Certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai rodar, a gente vai fazer algumas coisas aqui. E aí eu já comento a respeito se o cheiro parou. Então, nós queremos agradecer a vocês que nos acompanharam nesse vídeo aí, né? Nessa manutenção que nós estamos fazendo na Kombi. E pedindo já, se você gostou, deixa o teu like, tá? Também faça o teu comentário. Se você souber alguma coisa que também possa produzir esse cheiro de combustível para dentro da Kombi, já deixa no comentário ali que a gente vai dar uma averiguada aqui e ver se consegue resolver. Certo? Se inscreva no canal, ative o sininho. Isso, e compartilha com os teus amigos, pessoal. Nós também temos um Instagram, tá? Dá uma olhadinha lá que a gente está sempre postando alguma coisa. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.